Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de imitar DayZ Hoje eu estou aqui novamente no DayZ Ultimate, eu vi que muitos de vocês curtiram a ideia de eu trazer uma série diferente para o canal Uma série no modo sobrevivência nesse servidor, pelo fato dele ser bem difícil de sobreviver E aconteceu uma coisa que vai ajudar a série a ser ainda mais legal pessoal No último vídeo eu estava um pouquinho equipado até, mas aconteceu uma coisa O servidor ele resetou, então todo mundo perdeu os itens que tinha, incluindo as tendas que muitos escondem Aí está todo mundo sem nada Então eu loguei aqui no servidor agora, estou há um bom tempo tentando gravar para vocês Só que sempre acaba acontecendo alguma coisa Ou alguém me chama no Steam, ou no Skype, ou a minha voz dá merda Então eu acho que agora vai dar certo, porque eu estou falando direitinho, já saí do Steam e já saí do Skype também Então vamos lá, eu estou pela DayZ aqui, sem nenhum item Acabei de vir para essa fazenda, encontrei uma banana Pelo menos eu tenho alguma coisa para vir comer, né Enquanto eu não tenho uma faca, então eu encontrei uma fruta num estado bom É bem difícil encontrar uma fruta num estado bom, eu dei muita sorte de encontrar essa banana Então vamos lá Eu trouxe a fazendinha que tem aqui, perto de Los Santos E já estou com medo de morrer, pessoal Porque sempre tem gente com Linfield para cá, né É fato Aqui tem o Lcrash, então a galera vem para cá e fica esperando o Lcrash e dar respawn Vamos então se equipar juntos nessa série Ela vai ser muito boa e bem diferente tanto para mim quanto para vocês Porque vocês vão ver minha reação ao encontrar um player Não vai ser que nem os outros episódios, né Nos outros episódios eu sempre gravava quando eu encontrava alguém Então vocês não chegavam a ver minha reação real, né E eu gravava já com itens equipados Então, tipo, eu já encontrava itens e depois que eu ia gravar Aqui vai ser diferente Todos os itens que eu tiver no meu jantário Vocês vão ver eu pegar, certo? Tá, é com exceção dessa banana aí que eu peguei antes de começar a gravar Mas não tem problema, né Acho que vocês entenderam qual o propósito dessa série Mas também quero que vocês não se preocupem, tá Vai ter PVP nessa série também E eu vou fazer vídeos que nem eu fazia antigamente Quando eu encontrar alguém eu também vou começar a gravar Só que ele não vai ser nesse servidor Esse servidor aqui, o DayZ Ultimate Vai ser exclusivo para essa série que eu quero trazer para o canal, certo? Então eu espero que vocês apoiem Porque é uma coisa muito foda E, nossa, vocês vão gostar E eu também O nome da série vai ser Sobrevivência Insana Então esse vai ser o episódio de número 1 E vai ter um X número de episódios, né? É até eu morrer Até alguns me matar Ou algum player vir e me matar Eita, cara, só tô encontrando fruta boa Só que delícia E depois eu morrer Se vocês gostariam bastante desse tipo de vídeo, né? Do jeito que eu tô gravando Eu trago daí uma temporada 2 Da série Certo? Então, olha, eu dei muita sorte aqui Eu tô encontrando bastante frutas Eu espero que eu encontre arma também, né? Porque sem arma A gente não poderia se defender Agora deu uma lagada aqui Ó, falando de arma Eu já tenho uma torre lá na frente Acho que foi por isso que lagou um pouco Vamos comer essa banana aqui Só pra aumentar o nosso nível de fome Olha só, velho Fruta dá bastante Alimenta bastante o personagem Vamos subir aqui nessa fazenda E depois vamos lá naquela torre E ver se a gente encontra algum item Só esperando encontrar alguém, né? Porque, nossa Se eu encontrar alguém Eu vou ter que dar no pé Não tenho nem um machadinho Pra bater na pessoa Opa! Revolver Venha para as minhas mãos Vamos derrubar aqui já Essa survival clothing aqui Cai logo no chão, porra E vem pra cá, revólver Agora a gente tem o revólver já Vamos ver se essa munição Que tá aqui embaixo é do revólver Não é Tava muito bom pra ser a verdade Bem que eu vi que Não era da cor da munição do revólver Mas não tem problema A gente tem o revólver na mão Não tem munição Mas a gente pode enganar alguém Quem dera se fosse Que nem nos filmes, né, cara? Que tu aponta uma arma pra pessoa Daí ela pega e levanta as mãos E faz o que tu pedir Ou que nem no The Last of Us, né? No The Last of Us Quando tu apontava a arma Pra um Pra um Inimigo Se ele fosse humano, é claro Ele ia levantar as mãos Porque ele ia ficar com medo, né? Ia ver que tu tá armado Mesmo se tu não tivesse munição na arma Mas às vezes tu atirava Ele ia ouvir o Clock da arminha, né? Tipo Clique Dizendo que tá sem munição E daí ele já ia baixar Os braços E a gente ia atacar Bom A gente encontrou uma landfield aqui Pena que ela é muito pesada Tem que Trocar essa munição pra cá E olha só, velho Eu vou ter que comer mais alguma coisa Eu acho Só pra ele pegar a munição de landfield aqui, ó Essa daqui, né? Essa daqui é a munição Acabei tendo que largar aí A A A esse Esse revólver Mas não tem problema Se a gente encontrar uma mochila aqui A gente volta E busca ele Bom Aqui tem uma bandagem Lá deve ter mais Lute militar naquela torre Então vamos pra lá Agora pelo menos Eu tô já com uma coisa Que eu possa me defender, né? Vamos ver Quanto que tira de dano? Sete de dano Sete mil de dano Então se eu acertar dois tiros Numa pessoa A gente mata E eu tenho só cinco munições Se eu for bom de mira Darão matar duas pessoas Com essa landfield aqui Com a quantidade que ela tem de munição Vamos ver Tomara que tenha uma mochila aqui Nessa torre, velho O bom é Nesse servidor aqui É de ir pro interior, tá ligado? Que nem eu tô fazendo aqui Ir bem pro interior Encontrar armas E Coisas pra poder sobreviver Pra depois tentar bater um PRP com o pessoal Porque senão Não tem como, né? Vocês podem ver aqui Meu personagem tá morrendo de sede E até agora eu não encontrei nada pra ele beber Nem eu pegar esse GPS aqui Porque eu não preciso Eu sei tudo de cor Bom, agora eu preciso de alguma coisa pra me beber O mais difícil era encontrar comida Encontrei um monte de fruta, né? Muita sorte de ter encontrado elas Agora vamos ver se eu consigo encontrar Um refrigerante Ou alguma bebida Bom, o que mais tem por aqui Pelo visto é torre Então vamos subir naquela lá Pra ver o que que tem nela Depois eu quero entrar lá dentro Pra ver se tem alguma coisa Tem zumbi ali embaixo Mas eu acho que eles respawnaram Por minha causa Não tenho tanta certeza Porque tá fechado até com o airfence ali A entrada Não sei Por que fechar aquela bosta ali com a airfence Vamos ver É, ó Fecharam com a airfence mesmo Depois vamos dar uma olhada lá Ver o que que tem Queria mandar um salve aí Pros inscritos que tão no servidor Mandar um salve pro Madruga E pro Wallbox também A gente tava conversando aí Antes de eu começar a gravar Então um grande salve pra eles Patriarcas, muita gente fina Obrigado por me acompanharem Bom, aqui tem um negócio Uma petroquímica aqui Alguma coisa assim Mas acho que não tem tanto loot Aqui nesse lugar Mas sei que ali em cima tem uma fazenda Que tem loot bom Agora eu quero ver como é Que eu vou subir naquela fazenda Porque... Eita, velho Tem que tomar cuidado aqui na hora de descer Acho que dá pra subir aqui pelo cantinho O problema do mitadesia É que essas quedinhas bobas, né? O carinha dá uma quedinha boba Aqui já perde uma grande quantia em blood Eu dei uma quedinha ali e perdi já 300 de blood É pouquinho, mas já faz a diferença, né? Bom, isso é perto da região aqui onde eu gravei meu último vídeo O que vocês curtiram bastante Me deram a ideia, né? De fazer um servidor Um vídeo no modo de sobrevivência Acho que vou aproveitar já E já vou naquela área militar novamente Ver se eu encontro mais itens bons Ah, não tem como pular assim Tem que subir as escadas aqui mesmo Ah, já passaram por aqui, ó Tá tudo limpo Só que no topo aqui não tá Olha, munição de M4 aqui, velho M4, M16A2, M4CM Olha quantos tipos de M4 tem no servidor Ah, é bastante munição Pena que eu não posso pegar Se eu tivesse espaço no inventário Acho que nossa única chance agora de Conseguir alguma coisa pra beber É indo naquela fazenda que tem aqui embaixo E se não tiver nada aqui nessa fazenda Vamos ter que ir lá pra Pra aquela área militar do último vídeo Então eu já quero pedir desculpas aí Por estar repetitivo O local aonde eu estou indo, tá? Não foi por querer Eu queria nascer Eita, ó Foi o que eu falei das quedas, bobo, ó Nem me liguei nisso daqui Merda Então eu queria me desculpar Já por estar indo a algum lugar de novo, né? Que a gente já foi no último vídeo Mas Acho que vocês vão entender, né? Não foi por querer Foi porque eu tava bem perto dele mesmo Que eu voei Bom, tô indo aqui Senão ninguém me montou tendo aqui Acho que ninguém me montou Vamos ir para a fazendinha Esta fazenda é muito louca, mano Essas casinhas aí de madeira Sempre tem Itens consumíveis Bebida Comida enlatada E essas coisas loucas aí Então vamos ver se a gente encontra alguma Alguma coisa Pra gente tomar E eu acho que talvez na série militar A gente pode encontrar alguém Só espero não morrer no primeiro episódio da série, né? Daí puta que pariu Eu vou ser muito azarado Já passaram por aqui, velho Ai meu Deus do céu O difícil era comida Agora o difícil é bebida Porra Sacanagem Aqui tem um pneu E box of matches Que é pra fazer Fogueira, né? É, pessoal Acho que já lutearam tudo pra cá, ó Só deixaram as coisas mais ou menos pra trás Os consumíveis já vieram e pegaram tudo Bom, acho que nem vão subir nessas torres aí Porque se não tem nada aqui nesses gears É porque obviamente eles subiram essas torres aí E já pegaram os itens que tinham nelas Então a nossa chance agora É torcer pra que não tenham luteado tudo lá na área militar Vamos lá, então Deixa eu ver se não tem ninguém nessa fazenda aqui embaixo Que no último vídeo de eu precisamente gravar Pessoal, eu encontrei uma KM nessa fazenda aqui Bom, acho que não tem ninguém, não Então vamos para a Larita Militare Vamos aproximar mais Agora eu tô mais acostumado em jogar com Eita, filha da puta do caralho Tô mais acostumado agora a jogar com controle do que com mouse Daí eu tô meio Meio cegueta agora Ainda mais que esse mouse aqui é novo, né? Ele tem 200 de dpi a mais do que o mouse antigo Então eu já estranho meio que um pouco mais Esse mouse Tem um cara correndo ali, ó Tá muito escuro, não sei se é player É player, é player Ah, se não tivesse sumido atrás de mim Tá muito escuro o jogo também Onde é que esse cara foi? Consigo ver Tá ali na frente, ó Tá correndo Vamos lá, vamos seguir ele, pessoal Ele lutou tudo o que tinha aqui já Aí Matamos o nosso primeiro carinha já Vamos ver o que ele tinha Bom, ele tinha uma Winchester Munição de Winchester também Mas a gente não quer isso, cara A gente precisa de uma mochila primeiro, né? Bom, pessoal Vou dar mais uma olhada por cima aqui dentro da área militar Eu acho que ele limpou o que O que ainda tinha na área, né? Senão ele teria saído com mais alguma coisa Só uma olhadinha correndo aqui mesmo Pois é, parece não ter nada, o cara O cara limpou o que O que tinha sobrado Vamos ver Ah, não, tem munição aqui de AK Que ele não viu E aqui, o que que tem? Não tem nada, mano Mas bebida que eu quero não tem, velho Vamos ver Aqui tem uma main field Porra, velho, eu quero bebida, mano Bebida, bebida Ah, pistola Munição de pistola Bom, pessoal Então acho que é isso daí Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram então não se esqueçam de avaliar o vídeo aí Deixar o joinha de vocês E dizer também o que vocês gostaram Por meio dos comentários, né? E favoritar pra ajudar na divulgação do canal O like e o favorito, o pessoal, eles ajudam demais na divulgação Então, por favor, não se esqueçam mesmo de fazer isso Porque assim vocês vão fazer com que mais pessoas se conheçam no canal E daí eu vou me sentir ainda mais feliz Por saber que tem mais pessoas que me acompanham Beleza? Então é isso, galera Valeu, falou Até mais Um grande abraço E fui!